Pente, 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 olha a ponta por você toda vindo a carente Vá vá pu, vá vá pu, vá bate a porceta no sol Vá vá pu, vá vá pu, vá Tudo que ela gosta Vá vá pu, vá vá pu, vá Bate a porceta no sol Vá vá pu, vá vá pu, vá Bate a porceta no sol Ela joga a porceta pra cima Ela joga a porceta pra baixo Ela joga a porceta pra cima Ela joga a porceta pra baixo Vá vá pu, vá vá pu, vá Bate a porceta no sol Vá vá pu, vá vá pu, vá Bate a porceta no sol Vá vá pu, vá vá pu, vá Bate a porceta no sol Vá vá pu, vá vá pu, vá Bate a porceta no sol Ela joga a porceta pra cima Ela joga a porceta pra baixo Ela joga a porceta pra cima Ela joga a porceta pra baixo Quando o G tá tocando e a mulher dança de costa Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora DJ DJ tá tocando, a novinha não se aconha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Toga no, toca no, toca no, toca no, toca no, toca no pau piranha Toga no, toca no, toca no, toca no pau piranha Se joga, se joga, se joga, se joga no pau piranha Tem ser muito explanado, DJ DJ, que saca de ela Tem ser muito explanado, permando, que saca de ela Que saco de hiela Que saco de hiela Vira canela Vira canela Vira canela Vira canela Vira canela Vira canela E aí DJ Djalma As mina não tá aguentando hein Tá mijando até café Tá mijando até café Tá mijando até café Oi 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Oi